Imagina, imagina, hoje à noite a gente se perder, imagina, imagina, hoje à noite a lua se apagar. Quem já viu a lua, Cris? Quando a lua começar a murchar, a lua, Cris, é preciso gritar e correr, socorrer o luar, meu amor. Abre a porta para a noite passar e olha o sol da manhã, olha a chuva, olha a chuva, olha o sol, olha o dia lançar serpentinas, serpentinas pelo céu, coloridas, sete vias, sete vidas, avenidas para qualquer lugar. Imagina, imagina, sabe que o menino que passa por baixo do arco-íris vira moça, vira, a menina que cruzar de volta o arco-íris rapidinho volta a ser rapaz, a menina que passou no arco era, o menino que passou no arco e vai virar menino, imagina, imagina, imagina. E uma das primeiras letras escritas por Tom Jobim, imagina. E uma ótima semana a todos.